Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem graças a Deus. Primeiramente muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos e se você está chegando agora você está no canal caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente hoje vou fazer aqui uma receita que eu relutei, viu? Nós estamos aí para fazer um ano de canal, muita gente já perguntou porque hoje eu vou trazer aqui uma receita polêmica, que eu, eu, Paula Lopes, sou acostumada a comer desde criança, aqui em casa a gente come pelo menos uma vez por semana, eu recebo visita, é tradição no meu aniversário, enfim, para mim não tem problema nenhum, tem quem torce o nariz e tem quem tem medo. Gente, eu estou falando do Kibicru, porém o nosso Kibicru, tanto lá na época do restaurante que a gente fazia ele para, na noite das porções, em noite de boteco ou para as nossas visitas aqui mesmo, ele costuma fazer sucesso e quando eu digo o nosso Kibicru, é porque eu faço Kibicru que eu me lembro desde que me conheço por gente e hoje em dia eu divido o posto com o marido, gente, ele também faz, tá? Então por isso que é o nosso Kibicru e hoje eu vim compartilhar com vocês como que a gente faz aqui. Então vamos lá, aqui ó, eu, falar bem a verdade para você, eu costumo já fazer a olho, tá? Mas como hoje eu quero que você veja mais ou menos uma quantidade mais correta aí de como se deve ser, então eu dei, eu medi hoje só para poder te mostrar. Como eu estou sem balança, eu medi em xícaras, então o que que eu faço? Eu coloco o dobro de carne moída, ó, você pode até ver que tá com o formato da xícara ali, né? Eu coloquei três, três xícaras de carne moída. Gente, qual carne? Eu acho que a ideal é o patinho moído. No entanto, a minha hoje eu aceio, só que tem que ser aquela carne, daquele teu açougue de confiança, não pega da bandeja, sabe aquela que já fica lá moída? Não pega daquela, pede para moer na hora, tá bom? Então a minha hoje eu aceio, mas a minha predileta é o patinho. Confesso para vocês que eu não gosto de fazer com músculo, que é uma carne que muita gente faz, eu não gosto, eu adoro o sabor do músculo, mas eu acho que cru ele tem um sabor muito acentuado. Então, volta, três xícaras de carne moída, uma xícara e meia de trigo para quibe. Aqui eu tenho um buquê, coisa mais linda, ó, aqui eu tenho salsinha, hortelã e cebolinha. Não vou ficar falando em quantidades, eu vou te mostrar o quanto que eu vou pôr no meu. Mas a quantidade é uma coisa muito peculiar aí, vai do gosto, né? Às vezes você gosta mais de salsinha, enfim, você vai determinar a sua quantidade aí. Mas eu vou te mostrar o quanto que eu vou usar. Vou usar bastante alho, claro que não tudo isso, tá gente? Eu coloquei aqui só para ilustrar, porque eu vou deixar o meu quibe hidratando já já. Vou usar alho, cebola, sal, pimenta do reino, muito azeite de oliva, limão e uma pitada de canela. Nas receitas tradicionais aí lá dos árabes, né? Aqui a gente usaria uma pimenta síria. Eu já comentei com vocês em outro vídeo, que eu não me lembro qual foi, que eu já tentei por várias vezes comprar pimenta síria. Gente, o sabor dela é pura canela, custando o dobro. Então hoje eu adaptei aqui a canela. Talvez eu não tenha comido a verdadeira ainda, né? Então vou começar aqui, ó. Tá aqui uma forma de hidratar o trigo, né? Sem ter que escorrer. Eu vou cobrir ele, vou até devagarzinho para eu conseguir ter noção, porque eu tô olhando aqui pela câmera. Deixa eu pegar uma colher, gente, só um minutinho. Ó, eu vou cobrir ele passando um dedinho. Então aqui eu cobri, agora eu vou passar aquele dedinho. Como... Vamos ver só se deu aqui. Acho que até foi muito. Não, tá bom. Eu cobri aqui e vou de vez em quando... Vim mexer. Trocar... Desculpa tá passando a mão aí na frente de vocês, tá, gente? De vez em quando eu vou vir trazer o de baixo pra cima, pra ele hidratar por completo. Isso aqui vai demorar de 40 minutos a uma hora, dependendo da qualidade do seu trigo e também da temperatura que estiver aí. A minha água estava em temperatura ambiente e eu não vou pôr na geladeira, não, tá? Vou deixar aqui. Talvez vai sobrar um caldinho lá no fundo, que daí a gente espreme no prato, no pano de prato, não tem problema nenhum. Então eu vou lá, gente. Vou começar. Minha carne tá branca na câmera, mas ela aqui tá bonitinha, ó. Às vezes eu coloco a mão na frente até pra você ver a cor, porque como eu tenho que trabalhar com o flash ligado aqui, às vezes você não tem noção do que eu tô te falando. Então, vou deixar esse trigo descansando, né? Deixar ele hidratando. Enquanto isso eu vou espremer meu alho, picar todo o cheiro verde e daí a gente continua. Pronto, ó, meu kipe já tá hidratado. O meu não faltou e nem sobrou água. Tá bem macio. Eu inclusive provei já. Não tem nenhum restinho de água no fundo. Eu posso até apertar a colher que não sai água, tá, gente? Eu deixei ele aqui em temperatura ambiente. Fui mexendo de vez em quando. Pra mim, é o jeito mais fácil de hidratar o trigo. Você pode espremer num pano de prato bem limpinho. Bom, se quiser no sujo também, né? Você que vai comer. Você pode espremer num... Brincadeira, tá, gente? Você pode espremer num pano de prato. Você pode espremer na peneira. Eu acho que assim dá super certo. Eu deixei ele em temperatura ambiente, mas a minha carne, ó, tá até com a vasilha. Eu tinha voltado pra geladeira. E agora, ó, tá vendo que aqui em cima eu coloquei duas pedrinhas de gelo? Pois é, isso aqui vai ajudar a dar a liga da nossa massa. Você poderia estar colocando também duas colheres aqui de creme de cebola, que inclusive ajuda a temperar e eu gosto muito. Mas como hoje eu tô sem, eu vou no gelo mesmo. Aqui tá todo aquele cheiro verde. A gente tá hortelã, salsinha, cebolinha, tudo misturado. Eu tinha o equivalente a dois maços de cada um, tá? E aqui você vai perceber que eu não vou colocar cebola na massa. A minha cebola, eu corto ela assim, ó, eu chamo de canoinha, né? Eu corto ela em pétalas, porque o jeito correto da gente comer o quibe é pôr aqui dentro da cebola, pôr uma folhinha de hortelã por cima e, gente, é muito bom. Pra quem gosta, é claro. Então, já deixei ali a minha cebola preparada, coloquei umas azeitonas, que não tem nada de tradicional em azeitona com quibe, mas eu adoro. Umas pimentinhas só pra decorar, deixei algumas folhas de hortelã também pra decorar e o meu limão. Então, agora eu só vou passar tudo pra uma vasilha maior e temperar com você. Aqueci de falar pra você o quanto que eu tô usando de alho aqui, ó. Gente, eu usei uma cabeça grande de alho. Olha, isso aqui é uma colher de sopa. É muito alho? Não, não é. O quibe pede, tá? O quibe pede alho. Agora é claro, né, gente? Cebola, alho, você vai namorar aí, o namorado não vai... daí aí é complicado. Mas que faz toda a diferença no sabor, com certeza vai fazer. Tá aqui, ó. A carne, o trigo e as duas pedrinhas de gelo. Gente, o sal é muito a gosto, tá? Isso aqui é uma colherinha de café. E você tá vendo como o trigo, depois de hidratado, rende? Vou pôr mais um biquinho. Eu confesso pra vocês que eu não gosto de comida sem sentir o gostinho do sal, não. A gente sabe que não faz bem, né? E detalhe, o meu alho eu também soquei com um pouquinho de sal, só pra ele não pular a hora que tava socando. Você vai perceber também que eu não coloco limão na massa. Eu não coloco limão porque o limão, se sobrar, esse quibe aqui a gente pode assar, pode fritar e o limão não vai ser legal. Pimenta também eu capricho. E a minha eu tô caprichando mais ainda, porque já falei pra vocês em outros vídeos aí, que ela é daquela que eu já comprei moída. Então ela, sabe quando custa arder, quando custa dar a picância dela? Agora a canela, gente. A canela é realmente, ó... Será que você tá vendo? É um pouquinho, até caiu muito. Não, só a impressão, não caiu muito não. É só um pouquinho. Agora onde eu vou ser bem caprichosa, é aqui no cheiro verde. Tá tudo junto aqui, hortelã, salsinha. Gente, ó, eu tô com uma mão cheia, bem cheia. Mais uma. E mais uma. Conforme eu vou amassando ele agora, eu vou provar e vou ver se tá pedindo mais ou não. E ainda vai ficar aqui pra colocar o nosso azeite de oliva. Eu vou pôr uma luva e já volto. E agora, gente, é só amassar tudo isso. E eu confesso pra vocês que eu tô numa fase aqui de deixar a unha crescer pra passar um esmalte vermelho. Senão, nem eu nem colocaria luva. Aí esse gelinho, ó, você divide. Põe uma pedrinha... Meu, grudou. Põe uma pedrinha pra lá, outra pra cá. E agora, sem mistério. É só amassar. A hora que ele estiver dando ponto de eu pôr azeite, eu volto. Gente, eu amassei aqui até o gelo derreter, ó. Isso aqui me levou uns 4, 5 minutos. Agora eu venho e coloco uma boa quantidade de azeite. E ainda não vou pôr tudo que precisa. E na mesa não pode faltar esse azeite também. Nossa, tá branco aí pra você, né? Mas não tá não, gente. Tá bem... Olha lá, cadê? Tá bem bonito, tá? Só vou agregar tudo isso, passar pra uma travessa que eu vou servir, decorar e vem te oferecer um pouquinho. Tá pronto o nosso quibe. Eu sei que pra você tá branco, mas ele não tá. Eu te prometo que não tá. Tá pronto o nosso quibe. Não deu pra eu pôr tudo. Agora eu ajeito aquilo ali numa vaselinha pra servir, ó. Coloco azeite de oliva, pão. Você pode estar servindo aí com rumos, com patê de berinjela, com pão sírio. Nós aqui gostamos com pão francês, pão de sal. Mas aí vai do seu gosto, né? Gente, e é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E até o próximo. E até o próximo.